Tá afim de assistir esse vídeo sem edição no áudio, sem tela sobe e desce, sem corte nenhum? Então, se torne membro. Por apenas R$8,00 você consegue ver todos esses vídeos que a gente posta aqui no canal lá no nosso Discord, tá? Sem edição, sem nada. Então entra aí no canal, aperta o botãozinho, seja membro, escolha um membro prata e ajude o universo a crescer cada vez mais aqui no YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Salve, galerinha! Beleza? Dessa vez, iniciando mais um anime da temporada de outubro de 2024. Blue e Box. Blue Box. Já tivemos Blue Lock e agora temos Blue Box. E o que tem a ver esses dois animes? Os dois são de esporte, irmão. Eu acho que essa vai ser a abertura mais aleatória que eu fiz aqui no YouTube, né? Se é que esse vídeo vai pro YouTube, mas eu acho que vai. Galera, já vai deixando o like, se inscreva no canal, assina o sininho e bora conferir. Bora lá de... Peraí. Tá, a tradução é... Caixa Azul. Tá vendo? Meu inglês é muito bom. Fala dele. A Netflix. Ah, é da própria Netflix. É original da Netflix, então. Que não seja 3D, que não seja 3D, que não seja 3D, que não seja 3D. Antigamente a Netflix só fazia anime 3D, né? Parece bonito o visual. A gente viu o visual, tava bem bonito mesmo. Eu lembro que eu elogiei o visual quando a gente viu aquele vídeo dos animes novos da temporada. Tem uma pessoa. Ele é apaixonada pela menina que joga basquete, né? Ele é apaixonado. Eu falei apaixonada, não. Ele é apaixonado. Pô, mas que isso? Sacanagem. Ah, não foi de propósito, não. Já tô apaixonado. Beleza. Cote, 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 cat. Beleza. Beleza. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ele é de Badminton. É isso mesmo. Interessante porque eu acho que eu nunca vi um anime de esporte com meninas, né? Em Haiku até tem, mas é em segundo plano lá. Pelo menos na primeira temporada que eu vi. Não vi o resto. Pô, o visual desse anime parece ser muito bonito, hein? Já gostei, já. O que eu vi aqui, eu já gostei. O que eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui. Não sabia o que era do It Studio, não, hein? O cara é o maior fanboy da It, né? Mano, eu sou mesmo. O Full Table, Kyoto Animation e It Studio. Tem como, não. Will é da Witch. Queria falar, não, mas eu fui patrocinado pela Witch Studio, mano. Estou sendo pago pra falar bem. Quem me dera. Quem me dera, porque eu já falo de graça, imagina pagando. Umbro, vocês viram ali? Saudade da camisa do Cruzeiro da Umbro, eram as mais bonitas. Tchau, meus parceiros. Tchau, Tchau. O que é isso? Então, é um romance que envolve esportes, né? Cara insensível Mas quem enraísca não petisca Tem isso na abertura Ela é do time da ginasta, né? Ela é uma ginasta, eu acho Ou é natação Mas não tem piscina aí O que é isso aí? Eu tô tomando de graça aqui? Não gostei dessa mina não O que é isso? 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 Maldade purinha Frio e calculista esse cara ali também, né? Frio e grosso Ela vai estar lá Óbvio, né? Por isso que ela é boa, porque ela fica treinada até tarde Bom, pensa pelo lado bom, você não levou uma bolada hoje Ela pegou, olha Pô, ela é muito simpática, mano Muito simpática, ela Não se gira mais, o seu negócio é nem badminton, hein? Imagina basquete Boa tarde, Jack Perdeu o Tsumashu Minha mãe foi basquete, então eu estava com um tempo juntos Com um tempo juntos Minha mãe também foi basquete Minibus antes de entrar, eu estava com um basquete Já está na... O cara foi minha Ia se dar bem em Blue Lock, então Você é masoquista Você ganhou? Você é uma pessoa que me trouxe Você é uma pessoa que faz o seu 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 pai Você tinha se dar em um dia Eu estava praticando na faculdade Você estava fazendo um dia Você disse? Eu estava sozinha Você estava fazendo um dia Eu estava fazendo um dia Eu estava fazendo um dia Para garantirrar a casa Eu estava tendo para voltar para o curso E então Eu estava fazendo um dia Boa noite! Depois... Quanto embora, eu não ia para a cidade toda. Ah... Estava difícil. Eu queria poder ser tão difícil. Eu também que eu fico muito assim... Mas... Agora eu pensei que eu gostei de que eu gostei do meu primeiro. Eu me esqueci de... Esqueci de quê? Oi! Como é que você está? Sim! Sim. Você vai me guardar? É uma coisa incrível. Você está com medo de me desligar? Obrigado. Sim. Não, não. Não. Eu não sei se é o outro lugar. Eu não sei se é o outro lugar. Eu não sei se é o outro lugar mais forte. Pra sequer não ter beijo na boca. Sequer pegar na mão. Na verdade, na mão eles já pegaram ali, né? É capa de revista, fala. Ah, então será que é por isso que sabe o nome? Não era pela etiqueta? Ah, achou uma preciosidade aí, ó. Uma pauta pra falar. Ah, não. Mas não é, né? O que é isso? E aí? 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 Pô, essa animação dele correndo tá muito da hora. Gostei. Já aconteceu isso comigo? De ter que ir embora? Ou de perder alguém? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que? Ela vai falar que não vai. Eu não vou sair do mundo, mas eu não vou sair do mundo. É isso aí. Ah, é... Não. De novo, né? O que é? Que moral, hein? Porra, tô apaixonado também, mano. Cada um vai aprender o esporte do outro, será? O safado do Jack tá me trocando por Shangri-La. Não julgo, Shangri-La é bom pra caramba mesmo. Pelo menos os dois episódios foi. Enquanto você se arrepende do que falou. Nada bem que hoje é domingo. Realmente, hoje é domingo mesmo. Ah, é, ela vai lá, quer ver? Sabia! Já podem casar já, ué. Ela pode casar, pede casamento. Já tá indo na... É a mãe. É a mãe. Eita! O conhecido era ele! Vou ficar na casa dos conhecidos. Caraca, verdade! Blum! Como que eu não pensei nisso? A mãe conhece a menina... A mãe dele. E ela falou que ia ficar na casa dos conhecidos. Tava aqui na cara. Tava na nossa cara. Tava na nossa cara. Tava na nossa cara esse tempo todo. E eu não pesquei. Era ele... Era a mãe dele, a conhecida, mano. Nossa senhora! Gostei, gostei, viu? Achei legal, achei legal.